Os escritos Da serva de Deus, Luísa Picarreta Um diário de 36 volumes Do manuscrito foram escritos em 28 de fevereiro de 1899 A dezembro de 1938 O primeiro volume é uma autobiografia espiritual da serva de Deus Os outros 35 volumes narram seus diálogos com o Senhor ou com a Virgem Maria Tendo como tema a vontade divina e como ela quer reinar entre as criaturas O próprio Jesus sugere o título no volume 19 no dia 27 de agosto de 1926 O livro do céu O retorno da criatura à ordem e ao lugar e o propósito para o qual foi criada por Deus As horas da paixão As 24 horas Da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo A Virgem Maria no reino da divina vontade Memórias da infância A peregrinação da alma na vontade divina Livro de orações Cartas Mais 239 cartas Somente 70 delas são destinadas ao Santo Aníbal Maria de França Muitos dos que leem as páginas do diário da serva de Deus Luísa Picarreta Dizem que tem uma reação inexplicável A incompreensão e até uma espécie de repulsa Dão lugar a uma atração quase encantadora A alma disposta a receber a luz É arrebatada pelo mistério Encerrado em seus escritos Revelando-se gradualmente Essa luz realmente dá à alma Uma sensação interior Que ela nunca conheceu antes Esses escritos Fazem Deus entrar dentro de nós Dentro de quem os aborda Com docilidade e abertura Eles têm um ponto central Em torno do qual tudo gira A vontade divina Ou melhor A própria realidade de Deus Que é dada gratuitamente à criatura Como o amor que cria Redime e santifica Esses escritos muitas vezes Podem parecer repetitivos Se a pessoa não estiver familiarizada Com os longos discursos de Jesus No Evangelho de São João Onde a repetição ajuda a transmitir Uma compreensão cada vez mais profunda Os escritos podem parecer muito simplistas Mas apenas se esquecermos A pedagogia das parábolas Que enchem os Evangelhos Os escritos também podem ser julgados Excessivamente no místicos Mas apenas se o misticismo For considerado prerrogativa De alguns eleitos Ao contrário, essas páginas Parecem tão luminosas Que o leitor se sente Como se estivesse sendo despido Incapaz de escapar da vista De um Deus todo amoroso Que nos implora Uma resposta sincera e livre Deus surge como um Pai Que enlouquece Ao ver suas criaturas Ainda tão longe De exercer plenamente Seus direitos Como seus filhos Por sua vez O Espírito Santo Deseja ardentemente Fazer de si mesmo O guia de nossa vida diária Para torná-la absolutamente normal Ou melhor, divina Responder a este apelo Deixar-se ser possuído Que o porteus em tudo É a santidade das santidades No entanto Algumas passagens Desses escritos Podem ser difíceis de entender Por causa da linguagem de Luisa Que mostra o seu gosto Por imagens Mais do que especulações teóricas A esse respeito Precisamos lembrar Que um grande projeto De pesquisa teológica Está em andamento Para ajudar-nos com esses textos Com um comentário crítico Apropriado Resta o fato De que as expressões incertas Que possam se tornar Duvidosas para alguns Nunca devem ser separadas De todo o corpo da obra Em grande parte Ainda não editada Porque há outros lugares Onde certos conceitos Recebem uma explicação melhor E mais completa de Jesus Do que em passagens anteriores Com auxílio de imagens Comparações Parábolas E vários tons de significado Que o próprio Jesus Ensina a Luisa Esta coleção de extratos Não assume esta tarefa Como seu objetivo principal Devemos começar dizendo Que a vida da serva de Deus Luisa Picarrita Reflete claramente a santidade Da qual ela fala em seus escritos Num certo sentido Na medida em que é possível A uma criatura viver A vida desta santidade Luisa exemplifica-o completamente Pode-se dizer que Jesus Não só quer nos falar da santidade Mas também nos oferece Uma realização concreta dela Na vida desta mulher Consequentemente Pode-se impor Uma interpretação unificada Da vida e dos escritos de Luisa Com efeito Não bastaria Relatar as circunstâncias Extraordinárias De sua vida Por exemplo Os quase 70 anos Confinada A cama sem escaras Para compreender A essência De sua santidade Em vez disso Essa essência Se expressa Em uma vida diária Por sua fidelidade constante E por sua adesão total A luz que brilha Em seus escritos A luz 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 E a luz A luz Obrigado.